Depressa a vida passa, mal se sente E tudo já parece diferente O que doeu um dia hoje é dormente O amanhã não se lembra do presente E mal tudo é passado, mas recente Recomeça a tecer o recorrente A cada ruga tudo é mais ausente O tempo foge e sempre leva a gente Fascina como a infância é inocente Eterno no vigor do adolescente No idoso ainda crepita O sol poente Fascina como tudo é transparente Depressa a vida passa, de repente Desfaz-se na boa A face que a recente Depressa a vida passa, mal se sente Tudo já parece diferente O que doeu um dia hoje é dormente O amanhã não se lembra do presente E mal tudo é passado, mas recente Recomeça a tecer o recorrente A cada ruga tudo é mais ausente O tempo foge e sempre leva a gente Fascina como a infância é inocente Eterno no vigor do adolescente No idoso ainda crepita O sol poente Fascina como tudo é transparente Depressa a vida passa, de repente Desfaz-se na boa A face que a recente E mal tudo é passado, mas recente Recomeça a tecer o recorrente A cada ruga tudo é mais ausente O tempo foge e sempre leva a gente Fascina como a infância é inocente Eterno no vigor do adolescente No idoso ainda crepita O sol poente Fascina como tudo é transparente Depressa a vida passa, de repente Desfaz-se na boa A face que a recente Depressa a vida passa, de repente Depressa a vida passa, de repente A face que a recente O sol poente é inocente O sol poente é inocente Obrigado.